Bem, a gente que estuda aqui para concursos vestibulares, a gente já tem uma grande dificuldade em estudar pelo conteúdo das matérias serem bastante complexos, difíceis e tudo mais, né? Mas não bastasse as dificuldades que a gente encontra pelos conteúdos das matérias a serem estudados, muitas das vezes artigos e decretos que se precisa estudar e decorar, a gente agora, né, concurseiros e estudantes aí para prestar vestibulares, a gente agora tem que se atentar às pegadinhas que muitas das vezes as bancas colocam já nas provas, no dia da prova do concurso ou do vestibular. Veja, por exemplo, o caso dessa questão aqui, foi feita num concurso de 2005, né? E na questão eles pedem a seguinte coisa, Marque a série em que o hífen, está vendo aqui o hífen, está corretamente empregado nas cinco palavras. Bom, se eu entendi corretamente ao que eu li do enunciado da questão, esta questão está dizendo para eu marcar, dentre essas alternativas aqui, as de A a E, as alternativas cujo o hífen está empregado, ou seja, está inserido corretamente nas palavras, certo? Se eu entendi errado, deixem nos comentários aqui se eu entendi errado. Pois bem, então, segundo o que eu entendi pelo que está pedido no enunciado da questão, eles querem que eu aponte aqui em uma das alternativas as cinco palavras aonde o uso do hífen está corretamente inscrito dentro das palavras, certo? Pois bem, agora, quando você vai no resultado lá da prova, para você ver qual é o resultado correto dessa questão, eles dão como resultado correto, galera, acreditem a alternativa D. Mas olha que interessante, exatamente na alternativa D, porque todas as cinco palavras que nela aparecem, nenhuma delas é empregada o uso do hífen. Mas por que será isso, hein? Porque o enunciado está pedindo, marque a alternativa, marque a série em que o hífen está, está, está corretamente empregado nas cinco palavras, ou seja, ele tem que aparecer, não importa se certo ou errado, mas ele tem que aparecer nas cinco palavras de cada item de questão como resposta. Agora, eles dão como resposta certa o único item a ser assinalado como resposta correta, exatamente o único, a única alternativa, a letra D, que não se tem o uso do hífen. Então, vocês professores de língua portuguesa, por favor, vocês profissionais que trabalham nessas bancas organizadoras das provas, por gentileza, façam aí um vídeo resposta em cima desse meu vídeo e tirem, por gentileza, essa minha dúvida. Será que eu estou entendendo errado? Porque se no enunciado da questão, eles estão deixando claramente que eles querem que eu marque a alternativa correta, aonde está corretamente, nas cinco palavras, empregado o uso do hífen, por que que essa banca em questão, ela me dá como alternativa correta, para a resposta correta, exatamente a alternativa letra D, onde nas cinco palavras nem sequer aparece o hífen em palavra alguma. Então, por gentileza, eu gostaria que algum professor de português, algum profissional que trabalhe em alguma banca organizadora, por gentileza, me respondesse essa questão aí, porque eu agora, sinceramente, fiquei com o meu tico e teco bagunçado aqui. Obrigado. Obrigado.